ND Notícias de volta para a gente falar um pouco mais sobre saúde. Gente, aumentou o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, mas isso foi em todo o Brasil e é o que diz o boletim da Fiocruz. Aqui em Santa Catarina, a grande preocupação é com o crescimento no registro de Covid-19 e também de gripe, como você vê agora na reportagem do Márcio Falcão. Rodou. A Alice, de dois anos, está com pneumonia. A Milena, mãe dela, buscou ajuda médica ao perceber alguns sintomas. Foi muita febre, ela teve tosses muito forte e dor no peito. Sempre quando ela ia tossir, ela dizia que doía o peito dela. A Alice foi atendida neste Hospital Infantil de Joinville. Nas últimas semanas, a unidade registrou um aumento de cerca de 105% nos atendimentos. Nós costumávamos atender em média 170 pacientes por dia, agora passa de 300, então praticamente quase dobrou. Um aumento muito grande de crianças mais graves com sintomas respiratórios e dengue. E esse cenário é confirmado pelo boletim InfoGripe mais recente da Fiocruz, que mostra um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o Brasil. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a Covid-19 foi responsável por cerca de 67% dos resultados positivos de exames. A gripe, 13%. E por último, o vírus sincicial respiratório, responsável pela maioria dos casos de infecções respiratórias em bebês e idosos. Com essa retomada desse vírus, tanto crianças pequenas quanto idosos também têm que ficar atentos. E o VSR em particular, a gente vê em estados de todas as regiões do país com um sinal de retomada. O que pode, principalmente, estar associado justamente à volta às aulas. E aí, sendo um grande facilitador para essa retomada do VSR. De acordo com a Fiocruz, aqui no sul do país, a preocupação maior é com a Covid-19 e a gripe. Em Santa Catarina, mais de 9.400 casos de Covid-19 foram confirmados em fevereiro. Aumento de 156% em relação aos registros de janeiro, quando foram 3.680. Os casos e mortes por influenza, o vírus da gripe, também aumentaram, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Em janeiro, foram 27 registros e duas mortes. Já no mês de fevereiro, 45 casos foram confirmados e três pessoas morreram em Santa Catarina. Em relação à Covid-19 e à gripe, vacina é uma das nossas principais ferramentas de enfrentamento. E, além disso, é bom a gente lembrar que o uso de boas máscaras funciona para qualquer um desses vírus. E eu vou completar com relação à Covid, com relação à gripe, vacina. E com relação à dengue, também vacina, que está lá em 13 cidades do norte do estado, disponível, principalmente gratuita, para o público de 10 a 14 anos. Vacina salva a vida.